Leco, olha só o que a gente ganhou! Máscaras! Que demais, manga! Mas como coloca? Tem que lavar bem as mãos antes e depois de colocar a máscara e sempre segurar pelo elástico. Podemos usar cada uma no máximo duas horas e depois jogar no lixo se for descartável ou pedir para um adulto lavar e passar se ela for de pano. Ah, e devemos usar quando estivermos na rua ou em lugares com muitas pessoas por perto. Entendi! Agora a gente precisa ensinar todo mundo, crianças e adultos. Você também pode ensinar os adultos que moram com você. Todo mundo fazendo a sua parte. É assim que vamos vencer essa doença. Yes! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau